Sempre fui muito fã de cinema, né, como a gente tá falando aqui. Sim. E aí, eu sempre me imaginei nesse lugar do red carpet. Eu sempre pensei assim, pô, o Oscar pra mim é esse lugar que eu brincava de... Ah, hoje é a noite do Oscar, então eu montava um jantar em casa, o vinho, né, sangue de boi, que era o que eu podia comprar. Eu assim, fazia lá os quitutes, ficava ali sentadinho esperando o Oscar, assistindo. E aí, Cannes também era isso, porque Cannes é pro cult, né? Sim, Cannes total. O Oscar é o mais popular, mas Cannes, né, só sabe de Cannes, quem realmente gosta de cinema. Exato. Então, eu sempre tive isso, pô, Cannes, Cannes, e aí Bacurau estreia no Festival de Cannes. Cannes. E aí, quando eu me vi no red carpet de Cannes, assim, eu disse, caramba, eu tô aqui, nossa, mas eu não posso passar aqui de qualquer jeito. Porque senão ninguém vai saber quem sou eu, porque eu já sou um ator não tão conhecido no Brasil. Aí, aqui no Cannes, então, eu falei assim, não vou de pinguim como todo homem vai. Aí, liguei pra produção e falei assim, olha só, eu não vou me vestir de terno e gravata, não vou de pinguim. Porque se eu passar naquele red carpet de pinguim, ninguém vai nem saber quem eu sou, não vai valer a pena e tal. Aí, você quer o quê? Dizer, eu vou com um vestido deslumbrante, uma peruca maravilhosa, e aí eu quero atravessar aquilo como uma grande diva. E aí, fiz isso. Fiz isso, liguei pro estilista cearense, o Lindenberg Fernandes, que é um grande amigo. Que maravilha. E aí, ele fez o vestido especificamente pra esse momento e foi eleito um dos cinco vestidos mais bonitos. Não! É, junto de Julianne Moore, junto de Mariah Kelly, Penélope Cruz. Meu Deus! E ainda ganhei... Tu não tá nessa vida de massagens, tu velhas. E ainda ganhei uma foto exclusiva no Instagram de Cannes. Eu, no Red Carpe. Eu não vim a passeio. Aí, eu tenho uma história aqui que me falaram que você, no festival, colou os cílios com o Superbond. Então, no festival de Cannes. Não. É nesse momento que você tá colado com o Superbond? É, eu tinha colado os cílios, tudo muito rápido pra poder entrar lá. Perdi a chance de conhecer Pedro Almodóva. Porque, assim, a minha drag se chama Gisele Almodóva. Mentira. Porque ela é filha de Gisele Beach com Pedro Almodóvo. Porque eu também crio essas coisas na minha cabeça. Maravilhosa. E aí, eu tava lá, tomando um café. Gente, preciso comprar um spray de cabelo, porque a peruca precisa ficar montada. Eu vou comprar e volto já. Pô, o Pedro Almodóvo passou na hora. Não. Te contaram isso depois. Almodóvo teve aqui, tá? Não, Almodóvo passou aqui. Perdi a chance de ser papai. Ai, perdeu esse momento. Mas é isso. Foi tudo tão rápido. Aí, colei os cílios de qualquer jeito. Quando eu tava indo pro red carpet, o cílio começou a fazer a lagarta da Xuxa. A lagarta da Xuxa. Aí, eu falei, caramba. Olhei pra Karine Telles, assim, no meu lado. Você tem alguma cola? Ah, eu acabei de colar minhas unhas com cola Superbond. Aí, eu falei, você vai colar meu cílio? Aí, eu falei, mas como? Ah, vai colar. Depois, o que der, perder o olho, perdi. Vamos embora. Aperta, aperta, aperta. Mas o close... Tô cego, mas eu vou passar. É, e foi isso. Tá, a pessoa que encame já. Meu Deus, Silveiro. Colou com cola Superbond. E aqui? E saiu depois? Ah, saiu. Água quente. Deu um probleminha, mas... Deu um probleminha? Deu. Caiu. Corta a cena, ele fazendo cirurgia aqui. Sentado. Mas o hospital lindo em Paris. As fotos ficaram maravilhosas.